Na época que o PSP foi lançado, era incrível a sensação de você poder ter um Playstation 2 portátil. Eu lembro de um amigo da escola que tinha o aparelho e a gente ficava totalmente fascinado. Quando a gente analisa os jogos que foram lançados para esse console, a gente fica também muito impressionado, porque teve muito jogo bom lançado para o Playstation portátil da Sony. Tanto que não foi fácil fazer essa lista com os 10 jogos essenciais e indispensáveis do aparelho. Então, se você quer conhecer os jogos do PSP para você saber ali por onde começar a jogar, ou mesmo que você já conheça o aparelho, mas queira descobrir alguma coisa nova, queira descobrir algum novo título para você se divertir, esse vídeo foi feito então para você. Então já me diz, antes da gente começar aqui na lista, se você já teve um PSP ou se você quer ter. Se você já teve o aparelho, conta como foi a tua experiência na época aqui nos comentários. Todos os comentários são importantes aqui na nossa comunidade Retro Gamer do canal Retromania. Vamos lá então. Primeiro jogo na lista, que na verdade são dois, se acostumem, eu dou uma roubadinha de vez em quando nas listas aqui no canal, é o jogo do Luminis. E eu digo que são dois porque foram dois os jogos de Luminis lançados para o Playstation portátil. E aqui é aquilo, é aquele jogo na pegada Tetris, quebra-cabeça. Só que diferente, porque o objetivo é juntar cores específicas nos blocos maiores, que vão sumindo quando uma barra que anda da esquerda para a direita passa por cima deles. Um grande diferencial desse jogo são as músicas, que são muito boas. Pô, Guilherme, joguinho estilo puzzle, estilo Tetris, não tinha algo mais dinâmico no PSP? Com certeza. Vamos então para o segundo da lista, que também tem mais de um jogo, que são os jogos da franquia GTA, que no PSP foram servidos pelos Liberty City Stories, Vice City Stories e o Chinatown Wars. Qual que é a diferença de cada um? Como dá para a gente intuir, o Vice City Stories é baseado ali naquele cenário de Miami dos anos 80, de GTA Vice City mesmo. Enquanto no Liberty City Stories, o cenário é aquele de Liberty City do GTA 3, mas com diferenciais. Por quê? Porque o GTA 3, a maior crítica dele é que ele não tem tantos cenários internos. Já aqui no Liberty City Stories, você tem a correção disso, mais elementos, mais cenários internos também nesse game. Já no que diz respeito ao Chinatown Wars, ele é um jogo totalmente diferente dos outros dois, lembra muito mais aqueles primeiros jogos de GTA, com a visão de cima do carro, do boneco, por exemplo, e conta com extras como minigames, em que você pode tatuar pessoas e desaparafusar painéis. Então se você curte GTA, o PSP é um console prato cheio para você. Três grandes jogos de GTA e na lista dos essenciais indispensáveis do aparelho para você se divertir. Passamos então para o terceiro jogo da lista, que também teve dos jogos, que são os jogos de Mega Man lançados para PSP. A gente tem da série clássica o Mega Man Powered Up, que na verdade é um remake totalmente melhorado ali do Mega Man 1 do Nintendinho, com aquele gráfico 2.5D, inclusive dois chefões novos, com muito potencial de agradar os fãs da série. Enquanto que o outro jogo é o Mega Man Maverick Hunter X, que é um remake do Mega Man X do Super Nintendo, também com atualizações, alguns diferenciais. Esses são dois jogos excelentes que eu tenho aqui na minha coleção de PSP, e atesto que são muito bons. Esse vídeo da minha coleção de PSP, inclusive, ele só fica disponível para as pessoas que assinam aqui o clube de membros do canal. Algumas coleções, alguns vídeos eu deixo exclusivos só para os membros que dão essa força aqui para o Retromania continuar existindo. Caso você queira apoiar o canal, eu te convido para conhecer o clube de membros, valor menor que um de um pastel na feira, você ganha acesso a esses vídeos exclusivos ao nosso grupo de WhatsApp, onde está se formando uma comunidade bem legal. Todo dia a gente troca uma ideia sobre games antigos e também ganha acesso a vídeos antecipados. Você assiste os vídeos antes deles saírem para os inscritos em geral. Então, link na descrição. Agradecimento especial aos membros. Se você quiser e puder, torne-se membro também e ajude o canal Retromania. Vamos lá, então, para o quarto jogo da lista, que também não é um jogo só, porque são três os jogos dessa franquia que saíram para o PSP, que são os jogos de RPG de Monster Hunter. Não é Monster Hunter, hein, gente? Eu já confundi isso. Das antigas é Monster Hunter. Monster Hunter é o anime, Monster Hunter é o RPG. A marca registrada dessa série é você caçar monstros, que progressivamente vão ficando mais ferozes e mais perigosos. O material que você obtém nessas caçadas, você consegue aprimorar os seus equipamentos. E o jogo também vai ter uma grande quantidade de armas que vão funcionar de maneiras bem diferentes. É aquilo, um jogo balanceado que agrada muito sua legião de fãs e, por conta disso, está aqui entre os essenciais do PSP. Mas, falando de RPG, eu também não poderia deixar de fora o Persona 3 portátil. E eu trago ele aqui junto dos jogos de Monster Hunter, porque realmente não dava para escolher um RPG em detrimento de outro. E o Persona é aquilo, é um grupo de colegiais que conseguem invocar Personas e experimentar a Dark Hour, um momento em que um calabouço aparece na cidade com vários andares. A aventura vai se dividir entre noites com combate por turnos e dias com atividades como ir para a escola e fazer amigos. Sim, fazer amigos, jogo de fazer amigos. Quem vê assim até pensa que o jogo não é maravilhoso. E essas amizades vão revelando sobre os seus personagens e dando bônus na hora de criar as novas Personas. Essa versão do PSP tem a opção de uma protagonista feminina que muda a história. Aí você deve estar pensando, pô Guilherme, todo item da lista vem com mais de um jogo? Não tem jogo separado para você falar? Os 10 já foram para quantos aí? Tá bom, tá bom gente, vamos lá. Quinto da lista é só um jogo, tá? Que é o Tekken Dark Ressurrection, dos jogos mais queridos aí do Hugo, do Clube de Membros. Mandar um abraço para o Hugo. O Persona é um dos favoritos do Pedro e o Tekken um dos favoritos do Hugo. Abraço aos membros do canal Retromania. E aqui no Tekken Dark Ressurrection a gente tem uma verdadeira atualização do Tekken 5 com novos guerreiros. Você tem, por exemplo, o Armor King e o Panda que antes você só via, agora você consegue controlar. Essa edição também ajusta golpes e combos para deixar o jogo mais equilibrado. E tem aquelas famosas atividades secundárias do Tekken como, por exemplo, o Boliche e mandar fantasmas seus para que os outros jogadores lutem com a tua própria versão. Tekken, o excelente jogo de luta da Namco. Sucesso em consoles da Sony. Sexto da lista, outro jogo que eu tenho aqui na minha coleção que é o Castlevania Dracula X Chronicles. Que sim, é aquele jogo que te trola porque fala que vem com o Symphony of the Night e o Rondo of Blood. E até vem, mas um dos jogos tem que ser desbloqueado ao longo da campanha principal. E é isso que esse jogo é, um remake do Rondo of Blood que marca a primeira vez que o jogo foi lançado fora do Japão. Porque, como o pessoal que acompanha aqui o Retromania sabe, Rondo of Blood é aquele jogo do PC Engine que saiu só lá no Oriente. Você vai controlar aqui o Richter Belmont que vai lutar contra os monstros usando o chicote e as armas secundárias clássicas de Castlevania. São nove fases com diferentes rotas para chegar no final e o remake tem uma arte nova e faz alterações como alguns rearranjos de parte das fases e cenas adicionadas da história. Você consegue desbloquear, como eu falei aqui, o port de Symphony of the Night, mas não é fácil. Você vai ter que pesquisar depois na internet de como fazer, porque nem eu sei. E aí, já falamos de jogo preferido do Pedro, jogo preferido do Hugo, falta um dos jogos preferidos do Denis, que é o Final Fantasy Tactics. Jogo ambientado em Ivalice que vai acompanhar a história de um conflito entre dois candidatos a regentes de um reino. Tudo visto da perspectiva de Hanza, o protagonista. As batalhas aqui são táticas e por turnos e a maioria das unidades são os soldados de Hanza que pertencem às classes do universo de Final Fantasy. Por exemplo, Invocador, Mago Negro e Paladino. O relançamento desse jogo no PSP trouxe uma série de melhorias. A tradução foi toda refeita e está impecável. Tem mais figuras únicas também para recrutar e um modo multiplayer. Ufa! Mais um jogo bom, né? Já são sete. Na verdade, mais, né? Mas vocês entenderam. E agora é aquele momento que eu tenho que te perguntar se tu está gostando do vídeo. Se tu estiver gostando, não esquece de deixar um like aqui para o YouTube entender e mandar esse vídeo para a maior quantidade possível de pessoas. Deixa um like, comenta, compartilha com um amigo se você está gostando. Isso tudo gera engajamento aqui para o canal Retromania. Lembra que eu falei? Comenta a tua experiência com o PSP na época. Vamos trocar essa ideia nos comentários. E claro, se você ainda não for inscrito, porque por algum motivo a maioria dos que assistem vídeos no Retromania assistem sem estarem inscritos. Se inscreve aqui rapidinho, não demora nada. Como diz o Zoiudo aqui, um inscrito que está sempre comentando. Três segundinhos você se inscreve aqui no canal. Se você for rápido, três segundos você se inscreve e ativa ainda a sinetinha de notificações e recebe todos os próximos vídeos em primeira mão quando eles saírem aqui no canal. Então o canal tem um monte de playlist, um monte de vídeo de games antigos, coleção, preços, jogos, história dos games. Se inscreve que você não vai se arrepender. Tenho certeza que você vai gostar. Beleza? Sigamos. Sigamos então na lista com mais um jogo da minha coleção. Na verdade são dois, eu só tenho o primeiro, que são os jogos de Patapom. Patapom, o que é isso, Guilherme? Patapom é aquele jogo de ritmo, mas que também vai ter estratégia. Os Patapom são os pequenos seres que você vai comandar por meio de batida de tambor. Isso aí, esse é o jogo para quem gosta de bater tambor. Então você vai batendo o tambor ali com os botões do PSP, né? Apertando os botões, vai tocando o tamborzinho e as diferentes sequências vão corresponder a diferentes ordens que você vai dar para esses bichos. Como, por exemplo, atacar e recuar. Caso você tenha um ritmo bom, consiga manter bem ali o ritmo durante o jogo, você vai ganhando bônus nas batalhas. Nos combates você pode também utilizar itens para deixar os bichos mais fortes, né? E utilizar materiais raros para criar variações dos Patapons. Jogo muito doido, mas o jogo é legal. Eu tenho aqui e atesto, Patapom é um jogo massa. Para quem curte esse tipo de jogo, obviamente, né? Eu curto, acho que já deu para perceber. Vamos então para o nono da lista, que também é uma série que teve dois jogos no PSP. Muita gente a essa altura já deve estar dando falta, já deve até estar perguntando nos comentários, tá? Se você perguntou, deixa aí. Deixa o comentário aí, não apaga. São os jogos do God of War. E no PSP são dois, o Chains of Olympus e o Ghost of Sparta. E esses são os jogos que, particularmente, eu posso dizer, que mais me surpreenderam quando eu vi na época, porque realmente a sensação é de você estar jogando ali o jogo do God of War do PlayStation 2 num portátil. O jogo tem aquela trilha sonora sensacional de God of War. Tem aquele hack and slash, batalhas alucinantes. Fora os puzzles ali, famosos da franquia que você tem que resolver. E as cenas de apertar botões em tempo real. Kicktime Events, que tornam o God of War um jogo único e completo. Dessa vez aqui, dois grandes jogos para o PSP da Sony. E, ufa, chegamos no último jogo da lista. E aí eu te lembro, deixou o like, conferiu se está inscrito, então tá bom, hein? Último da lista. E aí eu quero ver quem consegue adivinhar. Deixa aí nos comentários qual o jogo que você acha que vai ser esse último da lista aqui. Porque deve ter gente que está se perguntando por esse jogo. Quero ver quem vai ter as manhas de acertar. Mesmo se errar, deixa aí nos comentários, coloca aí então. Qual o jogo que você acha que é o último da lista? Vou contar até três, hein? Pausa o vídeo, porque não vale olhar. Um, dois, três. Colocou? Colocou o jogo? Então tá bom. Quero ver quem acertou, porque o último jogo da lista é o Metal Gear Solid Peace Walker. E aqui é aquilo que quem conhece Metal Gear já sabe. Ação com furtividade. As missões você vai escolher numa lista e elas estão contidas em mapas menores. A maioria delas possuindo suporte inclusive para modo cooperativo. Além do jogo Tarzan, o versus mode. Aqui você tem aquela mecânica de recrutar soldados inimigos de volta e também toda aquela parte de administrar uma base. O Snake e os seus militares sem fronteiras vão participar aqui de um conflito na Costa Rica após uma gravação da boss. Morta dez anos antes. Quando ele vê a gravação, ele parte aí para o conflito. Nesse jogo excelente que não poderia faltar e que também é um dos favoritos de um dos membros. Nesse caso, o Cristiano da Praia Grande. Um abraço para o Cristiano também. Gente, no vídeo de hoje foi isso, mas eu tenho vários outros vídeos aqui dos jogos essenciais e indispensáveis dos consoles. Então se tu gosta desse tipo de vídeo de lista para conhecer jogos e principalmente jogos indispensáveis, dá uma olhada na minha playlist de jogos antigos. Lá você vai encontrar tudo isso. Ainda tem os vídeos de jogos desconhecidos para você desbravar. Aliás, falando em playlist, confere todas, porque tem vídeo de opinião, de preço, de dica, de história dos games. Tem vídeo até de evento, de loja, de eu indo em lugares mostrando loja de game. Aqui, para quem gosta de retro game, esse canal é um prato cheio. Então confere as playlists, deixa um like se gostou do vídeo, se inscreve no canal, não esquece, me ajuda para esse canal crescer. Tá bom? Eu conto com você. Manda um agradecimento especial aqui aos membros do canal Retromania que ajudam aí a manter esse trabalho, para esse trabalho seguir adiante. A gente se vê então num próximo vídeo aqui no canal. Muito obrigado e até um próximo vídeo. Tchau, tchau.